Oi pessoal, nós estamos no Hackathon Pegabot, categoria narrativa desafio 3, e nós somos o grupo 3A. Bom, vocês já pararam para pensar no que o Wally postaria no Twitter algum dia que ele tivesse um pouco mais tristinho? Ou no que o Exterminador do Futuro publicaria num momento de fúria, num acesso de raiva? Ou até mesmo no que o R2-D2 postaria se ele tivesse numa situação de desespero atrás do Obi-Wan Kenobi? Pois é, e se eu falar para vocês que por meio da tecnologia a gente consegue identificar no tom de voz se todas essas publicações foram feitas por bots? Bom, com o propósito de resolver o desafio 3 do grupo narrativa para o Hackathon Pegabot, eu, a Adriana Mello, o Domingos Lemos e a Sofia Figueira trouxemos uma proposta baseada na análise de tom de voz das postagens do Twitter como forma de auxiliar na identificação dos bots. A nossa ideia permite, por meio da verificação do teor emotivo da linguagem utilizada nos postos, fazer uma análise se essa postagem é ou não proveniente de algum bot. A ideia é que isso seja mais uma das features que, cruzada com as demais que a equipe do Pegabot já utiliza, possa auxiliar no processo de identificação que o Pegabot faz atualmente. O nosso desenvolvimento passou pela clusterização de uma amostragem de 36 frases retiradas do Twitter. Nós fizemos uma classificação com base em três emoções, alegria, raiva e insatisfação. A partir disso, foi projetada uma solução por meio da criação de um modelo probabilístico em linguagem Python com o processo de machine learning, que faz essa análise com base nesse mini dataset que a gente montou por meio desses posts do Twitter. A importância da solução que a gente apresenta para vocês reside na automação e na otimização da análise do conteúdo dessas postagens, com base no tom de voz. Isso permite que esse estudo não seja feito de forma individual e humana, o que obrigatoriamente demanda muito mais tempo. Então, o impacto disso nas narrativas é trazer à luz para os usuários que, como um tom de voz pode ser utilizado para poder manipular ou criar emoções nas pessoas que utilizam o Twitter. Isso pode, muitas vezes, contribuir não só para a desinformação, mas, como a gente bem sabe, também para os discursos de ódio. Em termos de viabilidade, a aplicação da nossa ideia é possível por meio da criação de um dataset um pouco mais robusto, com mais amostragens ali, e até mesmo com análise de algumas outras emoções, que é algo que a gente destaca dentro do nosso roadmap. Então, uma viabilidade voltada para a construção de um maior banco de dados, e também para a análise de outras emoções. Por meio disso, a gente consegue extrair questões de informações voltadas para ódio, ou até mesmo euforia, né, utilizadas na comoção dos usuários, e que se tornam ferramentas para a disseminação de postagens por meio desses botes. A solução que a gente apresenta aqui para vocês não é uma panaceia, né, como vocês bem disseram para a gente, não tem uma bala de prata, mas, combinada com os outros critérios de classificação que vocês mesmos apresentaram para a gente na planilha, isso constitui mais uma tranca na porta de entrada dos bots, tanto nos nossos celulares, nas nossas redes sociais, quanto também na nossa própria vida, considerando todos os males que eles trazem. E aí, gostaram? Vem com a gente!